A partir de 16 de agosto de 2022, dois suplentes assumiram vagas de vereador na Câmara de Vereadores de Itajaí. O primeiro suplente em um possado é Giovanni Anacleto Leite, do PSC. Essa é a primeira vez que ele assume a vereança em Itajaí. Ele obteve 942 votos na eleição de 2020 e é morador do bairro Bambuzal. Como eu sempre fui um líder comunitário, então uma das minhas maiores intenções aqui na Câmara de Vereadores é realmente estender todo o meu trabalho de liderança comunitária para todo Itajaí. Eu sempre falo que um vereador é vereador do povo, então nós vamos estar aqui com o gabinete 307 para ouvir a comunidade, a minha comunidade do Bambuzal e as comunidades vizinhas e de toda a cidade. O outro suplente em possado também é do PSC. Rubens Camilo Pacheco obteve 820 votos em 2020 e já teve outras passagens pelo Legislativo de Itajaí e por secretarias municipais. Eu que sou oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, procurar fazer com que a parte viária, a parte do desenvolvimento da cidade, pensar o Itajaí de amanhã, seja uma das nossas metas principais aqui. Então, nesse afã, a gente vai procurar nesse período empreender esforços para que aconteça sempre melhor para a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto